Meu amor, quando me beija, vejo o mundo revirar Vejo o céu aqui na terra e a terra no ar Os seus lábios têm o mel, que a velha tira da flor Eu sou pobre, 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 mas é meu o seu amor Quem tem amor, peça a Deus pra seu bem, te amar de verdade Para mais tarde não ter desenganos e chorar de saudade Quem foi na vida que teve um amor E esse amor sem razão te deixou Que até hoje não guarde no peito a marca da dor Que até hoje não guarde no peito a marca da flor Ontem retornei Areia branca e ardente e em vão te esperei Ouvi teu riso, que era um guiso Deu uma onda, trouxe aos meus pés E eu chamei, chamei ali Estou aqui e eu chorei, chorei Chorei o mar só por ti Risquei na areia Risquei na areia O teu rosto lindo Sempre sorrindo Talvez de mim A onda mansa Tudo apagou Mesmo a esperança Mesmo a esperança De te encontrar De te encontrar E eu chamei, chamei A Lili Estou aqui E eu chorei, chorei Chorei o mar só por ti Segui ouvindo Um sino ao longe Um sino ao longe Que anunciava Outro amanhecer E eu chamei, chamei A Lili Estou aqui E eu chorei, chorei Chorei o mar só por ti E eu chamei, chamei A Lili Interesseira Interesseira Não amas ninguém Interesseira Interesseira Não tens coração, só causas o mal a quem te quer ver Interesseira, a mim não convém Pagar por um desejo que a farsa do teu beijo e a alma não tem Interesseira, que amor a riqueza Que troca a ternura do amor mais sincero por uma aventura Interesseira, procedendo assim Verás que tua vida, vazia e sem parida, marcará teu fim Interesseira, que amor a riqueza Que troca a ternura do amor mais sincero por uma aventura Interesseira, interesseira, procedendo assim Verás que tua vida, vazia e sem parida, marcará teu fim Interesseira, que voce, a ternura do amor mais sincero por uma vida Interesseira, a ternura do amor mais sincero por uma aventura Interesseira, a ternura do amor mais sincero por uma aventura Amém. 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 Existem milhões de aventureiros Que não se identificam com ninguém Que buscam em aventuras passageiras O momento de encontrar alguém Pagando amor a qualquer preço Pagando para se sentir feliz Mas guardando sempre a esperança De não viver a vida inteira assim Esses milhões de aventureiros sabem Que todos esses romances são falsos Que após momentos de felicidade A frustração volta a ser realidade E a procura infinita recomeça Correndo atrás de uma nova ilusão Aventureiros como eu são tantos Todos marcados pela dor da solidão Todos marcados pela dor da solidão Aventureiros como eu são tantos Todos marcados pela dor da solidão Aventureiros como eu são tantos 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 As mesmas emoções As mesmas emoções sentindo São tantas já vividas São momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida Detalhes de uma vida Detalhes de uma vida Histórias que eu contei aqui Amigos Amigos, eu ganhei Saudades Eu senti Partido E às vezes eu deixei Você me ver chorar Sorrindo Sem tudo Sem tudo Que o amor É capaz de me dar Eu sei Já sofri Mas não deixo de amar Se chorrei ou se sorri O importante É que emoções Eu vivi São tantas já vividas São momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida Detalhes de uma vida Histórias que eu contei aqui Mas eu estou aqui Vivendo esse momento lindo De frente pra você E as emoções E as emoções Se refletindo Em paz Com a vida E o que ela me traz Na fé que me faz Otimista demais Se chorrei ou se sorri O importante É que emoções Eu vivi Eu vivi Em paz Com a vida E o que ela me traz Na fé que me faz Otimista demais Se chorrei ou se sorri O importante É que emoções Eu vivi O bebê É que eu? Eu tive que partir para bem longe Para bem longe de você, meu bem Mas guardo aqui comigo no meu peito A saudade de você, meu bem Eu lembro a todo instante O seu olhar tão triste ao dizer-me adeus Eu não aguento mais esta saudade Sinto falta dos carinhos seus E quando eu voltar, quero encontrar Você tão linda como eu deixei Sentir de novo a mesma sensação Que ao beijar de me apaixonei Eu não me acostumei à solidão Vivendo aqui tão longe de você Querida, por favor, espere-me Que eu voltarei Espere-me, espere-me Eu voltarei Espere-me, espere-me E quando eu voltar, quero encontrar Você tão linda como eu deixei Sentir de novo a mesma sensação Que ao beijar de me apaixonei Eu não me acostumei Eu não me acostumei à solidão Vivendo aqui tão longe de você Querida, por favor, espere-me Que eu voltarei Espere-me, espere-me Eu voltarei Espere-me, espere-me E eu voltarei Espere-me, espere-me Vem, me faz feliz por um momento apenas Fala de amor das coisas mais amenas E diz que eu sou o bem da tua vida Vem, mente pra mim, mas diz coisas bonitas Fala de tudo aquilo em que acreditas Me faz sonhar ouvindo a tua voz Vem, viver comigo as horas mais serenas Fazer poesia ou coisas obscenas Pra me beijar ou me agredir, estou aqui Vem, porque a saudade amarga em minha boca Na solidão da cama, a ânsia louca Me desespera e eu não posso dormir Vem e apaga do meu rosto o que mereço Arranca as etiquetas, rasga o preço Mas vem por Deus pra me fazer feliz Vem, porque a saudade amarga em minha boca Vem, porque a saudade amarga em minha boca Na solidão da cama, a ansia louca Me desespera e eu não posso dormir Me desespera e eu não posso dormir Vem e apaga do meu rosto o que mereço Arranca as etiquetas, rasga o preço Mas vem por Deus pra me fazer feliz Quanta ilusão Você matou, meu bem Você nem pode imaginar Depois que eu conheci o seu sorriso Só penso a cada instante Lhe adorar Não quero recordar Se alguém vem comentar Que você saiu O da minha vida O grande amor Quando surgiu em nós Era mais lindo Que uma flor Nasceu do olhar que um dia Nós trocamos E eu me apaixonei Só ao lhe ver Hoje nada mais Eu sinto que serei Sem você Eu sou um ser sem vida Sem você eu sou um ser sem vida Pois eu não sei viver Longe de você Sem você eu sou um ser sem vida Um ser sem vida Um ser sem vida E docemente vai nublar E docemente vai nublar Os olhos meigos de mamãe Que vem tua vida se apagar E tendo amor a transbordar Repete ainda uma oração Tremendo os lábios de emoção Ao ver que estou a soluçar E uma lágrima rolar Me pede cheia de ternura Que lhe dedique uma canção Ai mamãe Vejo em teu rosto angelical Que Deus a chama para si Me castigando Ai mamãe Santa Maria envolverá Com sua luz celestial E a voz de um anjo cantará A suave Ave Maria Ave Maria Há tanto amor Tanta bondade Em teu viver Oh mamãe Enquanto a vida Em mim morir Tua lembrança Há de existir Hás de seguir Sempre ao meu lado Enquanto eu vivo Oh mamãe Quanto chorar Quanto sorrir Quanto sorrir Quanto sorrir Quanto sorrir Relembrarei Relembrarei Mamãe E jamais 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 Te afastarão Se eu demoro Se eu demoro Se eu demoro Se eu demoro Mas aqui eu vou morrer Mas aqui eu vou morrer E saio Levo o meu amor Nas mãos Para me cantar Já não vou nunca Morro até só em pensar Esse canto Só em seu nome Quero gritar Quero gritar Mas se eu grito Todo mundo De repente vai saber De repente vai saber Que eu morro De saudade E de saudade E amor Por você Ai que vontade De gritar Seu nome Bem alto No infinito Dizer Que o meu amor É carer Bem maior Do que meu próprio grito Mas só paro Bem baixinho E não conto Pra ninguém Pra ninguém Pra ninguém Saber Seu nome Eu grito Só Meu bem Seu nome 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 Um louco que nos leva pouco a pouco Para um terrágico final Que bom seria se eu dormisse algum dia E acordasse no outro dia Novamente em meu quintal E acordasse no outro dia Eu pensei Que não existisse tanto amor Que a vida nunca fosse assim Trazendo tanta dor para mim Eu pensei Que o amor nunca tivesse fim O destino muito mal não quis Que eu vivesse Se tão feliz ontem Eu vivia feliz Com alguém Hoje Vivo triste a sofrer Sem ter ninguém Eu pensei Eu pensei Que não existisse tanto amor Que a vida nunca fosse assim Trazendo tanta dor para mim Ontem Eu vivia feliz Com alguém Hoje Eu vivia feliz 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 Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Deus, meu Deus, diga pra junto de mim Este alguém que me faz chorar Que me faz sofrer tanto assim Deus, meu Deus, tenha piedade de mim Faça com que ela volte Viver sem ela será o meu fim Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Eu sofro como tu sofres também Mas o dia virá quando eu for para a eternidade E meu sofrimento chegar ao fim Eu sei, meu amor, nem mesmo você vai chorar por mim Deus, meu Deus, diga pra junto de mim Este alguém que me faz chorar Quem me faz sofrer tanto assim Deus, meu Deus, diga pra junto de mim Deus, meu Deus, diga pra junto de mim Viver sem ela será o meu fim Viver sem ela será o meu fim Amor só se dá Se amor se ganha também Se amor se ganha também Quem der sem ganhar Pensa que tem, mas não tem Pra gostar de mim É bom gostar como eu sou Pois não Pois não sendo assim Amor não quero e nem dou Amor só de um Vira saudade depois Quem ficar Vai chorar Por dois Quem será Quem será Quem será O amor Que imagino eu Quem terá Quem terá Um amor Para ser só meu Eu só quero você Eu só quero você Se você me quiser também Coração Que eu ganhar Eu não vou Dividir com ninguém Quem será 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 Eu não vou dividir com ninguém. Eu não vou dividir com ninguém. Foi para você que eu escrevi sonhos guardados num papel com frases que a vida tornou banais. Hoje que o sonho está desfeito E para lembrar da emoção Eu derramei na cama o teu perfume E te amei em forma de ilusão Eu quis lembrar nós dois assim Juras de amor retornar Eu para você, você para mim Quantas promessas do amor De um passado que hoje o tempo transformou Na saudade mais bonita que ficou Eu quero o teu amor Assim ou do jeito que for Eu prefiro viver fantasias do que sonham De um passado que hoje o tempo transformou Na saudade mais bonita que ficou Eu quero o teu amor Assim ou do jeito que for Eu prefiro viver fantasias do que sol Eu prefiro viver fantasias do que sonham 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 Sonhar contigo Meu amor, minha querida Viver pensando em ti somente Viver te amando Ser só teu eternamente Este é o meu maior desejo Tomar tuas mãos Calar tua voz Num longo beijo E ter-te sempre Bem junto a mim Viver te amando Ser só teu Até o fim Este é o meu maior desejo Este é o meu maior desejo Tomar tuas mãos Tomar tuas mãos Calar tua voz Calar tua voz Num longo beijo E ter-te sempre Vem junto a mim Viver te amando Ser só teu Até o fim Se algum dia A minha terra eu voltar Quero encontrar Quero encontrar Quero encontrar Quero encontrar As mesmas coisas Que deixei Quando terei parar Na estação Eu sentirei no coração A alegria de chegar De rever a terra em que nasci E correr como em criança Nos verdes campos do lugar Quero encontrar a sorrir para mim O meu amor na estação a me esperar Pegarei novamente a tua mão E seguiremos com emoção Pros verdes campos do lugar Esse instante que eu vivo a esperar Sempre a sonhar na minha grande falidão E no sonho eu consigo transformar O frio piso do meu quarto Nos verdes campos do lugar E revivo os momentos de alegria Com meu amor a passear Nos verdes campos do meu lar Com meu amor Com meu amor a passear Com meu amor a passear E atenta ouro Com meu amor a passear Com meu amor a passear Com meu amor a passear Eu nem vou te dar Tchau, tchau. Tchau. Tchau.